Vamos, então, reiniciar os trabalhos da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, seguindo o roteiro da oitiva deste dia 11 de abril de 2018. Em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, o CPI investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data do dia 24 de fevereiro de 2018, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari. O ouvido nesta tarde, que será ouvido agora, neste momento, portanto, foi devidamente intimado conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, neste momento, portanto, já chamarei o depoente, o senhor Nelson Ferreira de Souza, que já se encontra aqui. Agradecemos a sua presença. Como já falamos aos que lhe antecederam, os funcionários, nós estamos hoje vivendo um dia importante da CPI com a presença dos senhores, que são funcionários públicos municipais. Como eu falei anteriormente, os gestores, ou seja, os cargos de confiança, os cargos, de alguma forma, indicados politicamente por prefeitos que exercem suas funções em determinado período, eles são transitórios. Mas os funcionários, esses, sim, são efetivos e, independente de governos, estão contribuindo com o poder público municipal e com o cidadão de Santa Maria. Portanto, nós agradecemos a sua presença e a contribuição, com certeza, será muito importante para esta comissão, que não é do vereador João Carlos, que é o nosso vice-presidente, não é do vereador Jorjão, que é o relator, e nem desse presidente, mas sim do poder legislativo. E, com certeza, estamos aqui todos nós despojados de qualquer vinculação partidária e de qualquer questão de oposição ao governo. O que todos nós queremos é esclarecer os fatos. E, de início, como de praxe, nós queremos solicitar ao senhor para cadastramento no nosso sistema o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço completo, por gentileza. Meu nome é Nelson Ferreira de Souza. A minha idade é 48 anos. E eu moro na General Agostini, ali na Goiânia. Certo. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas, elas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. E a sua intimação para depoimento na CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1597, de 2018. E já, de imediato, passarei a lhe formular algumas perguntas. E a gente tem certeza que a sua contribuição, as respondendo de forma franca, porque aqui não estamos, em hipótese alguma, trazendo nenhum tipo de acusação ou apontando que vocês, funcionários, senhores funcionários, estão aqui como testemunhas para que possamos esclarecer os fatos. Então, passarei a lhe formular algumas perguntas e, posteriormente, os meus colegas poderão também formular aquelas perguntas que entenderem necessário. Então, inicialmente, eu lhe pergunto, seu Nelson, qual a sua função na Secretaria de Infraestrutura? Eu sou motorista e caminhão. Há quanto tempo o senhor exerce essa atividade? Na prefeitura. Quatro anos e pouco, por lá de cinco. O senhor é funcionário concursado da prefeitura. Sim. De quatro a cinco anos já. Isso. O senhor estava presente na prestação de serviço do dia 24 de fevereiro de 2018? Estava presente no local? Sim. E qual era o veículo, qual era o que o senhor estava operando? Eu trabalho no caminhão Toco, mas, nesse dia, o colega teve que viajar, daí eu trabalhei no lugar dele, no outro caminhão. Eu estava num caminhão Truque. Se não me engano, 9626 é a placa do cargo. É um cargo. Ah, era o caminhão de um colega. É, sim. Quer dizer, do colega não, da prefeitura utilizada... É, da prefeitura, só que ele teve que sair... Sim, sim, utilizado pelo senhor naquele dia. Sim. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço para o trabalho de sábado? Sexta-feira. Sexta. Isso. Quem foi que lhe deu essa ordem? Essa ordem partiu do coronel Crisóspio. O coronel Crisóspio falou diretamente com o senhor. Ele lhe informou que o senhor teria que trabalhar ou fez uma convocação ou lhe... Não, a gente trabalha no final de semana por hora essa. Daí eles perguntam se tem disponibilidade, se pode trabalhar. Certo. E eu disse que sim, que eu poderia trabalhar. E a forma que o senhor tomou conhecimento, então, desta ordem de serviço, ela não foi por escrita, ela foi de forma verbal pelo secretário adjunto Crisóspio. Foi na sexta-feira. Eles procuram a gente e perguntam se a gente pode. É verbal, não é? Foi sexta-feira à tarde isso. É, foi sexta-feira de tarde. Certo. Bom, na sexta-feira, dia 23, não houve nenhum tipo de prestação de serviço de sua parte lá neste local? Não, na sexta-feira eu trabalhei no caminhão Toco, que é o meu outro serviço. Mas não prestou serviço lá naquela região? Não, lá não. Certo. O senhor efetou o abastecimento do seu caminhão para a prestação desse serviço? Desse serviço lá do Minuano, não. O senhor não abasteceu? Não, o meu caminhão estava abastecido. Certo. O caminhão era do colega, ele deixou já pronto para mim. E teve alguma ordem de abastecimento, algum tipo de autorização de abastecimento que tenha sido entregue ao senhor por alguma empresa? Não, o abastecimento, se necessário fosse abastecer, era para abastecer no posto Santa Lúcia. Estava liberado lá para abastecer. Seria essa doação de combustível pelo proprietário da área lá. Isso. Estava autorizado lá no posto Santa Lúcia. Posto Santa Lúcia. O valor de R$ 800,00, é isso? O valor bem certo, não sei lhe dizer, mas era para abastecer lá. Eu acho que era isso aí, eu acho. Eu lhe pergunto isso porque eu recebi a informação da secretaria e que consta uma... É em litros, 200 e poucos litros. É uma nota, consta uma nota, ou seja, uma... Não é uma nota, mas é o... Sai da maquininha ali, foi pago um valor, é um ticket, um ticket do valor de R$ 800,00 pago no posto Santa Lúcia. É 200 e... Ali tinha R$ 800,00. Dizia R$ 800,00. E ali estava como autorizado o senhor Nelson Ferreira, estava o seu nome como autorizado para o controle desse abastecimento. Foi lhe comunicado sobre isso? Foi, mas o que para nós interessa mais é a litragem, não é o valor. É quantos litros a gente pode pegar. Mas daí não foi feito esse abastecimento lá? Não. Não porque o serviço foi... A gente começou o serviço e parou, não é? E o controle desse abastecimento, como não se tratava de um abastecimento por parte do controle habitual, que é com o cartão de abastecimento, esse controle ficou ao seu cargo de fazer o acompanhamento desse abastecimento ou de autorizar alguém a fazer o abastecimento nos caminhões lá? Não, autorizar não. Era só chegar lá e dizer que estava no nome da prefeitura e abastecer. Qualquer um que chegasse lá, qualquer motorista chegasse lá, eu vim abastecer, tem um óleo liberado aí para fazer um serviço. Abastecimento. E por qual motivo estava o seu nome lá? O senhor não sabe por qual motivo o seu nome estava, constava lá como o credor deste valor de R$ 800? Talvez, porque eu tenha dito que o Posto Santa Lúcia era o mais barato. Ah, sim. O senhor disse para quem que seria mais barato? Para o coronel. Certo. O senhor, o Vivacanã, o doutor Vic, como é conhecido, ele é conhecido seu? Conhecido, assim, de vista, porque quando a minha esposa esteve doente, o ano passado ela esteve bastante doente, quase faleceu, num plantão do hospital de lá da Brigada, e ele atendeu ela. Certo. Ali que o senhor conheceu ele. Ali que eu conheci ele. E o senhor, foi o senhor Vivacanã, que, segundo a informação do secretário, ligou para o secretário, o secretário adjunto, o Crisóstomo, para, se propondo, ou solicitando uma parceria. Ele ligou para o senhor Crisóstomo, solicitando essa parceria, que foi feito o termo de reciprocidade, conforme o documento que foi enviado. o senhor Vivacanã, porventura, em algum momento, por esse conhecimento que o senhor tinha com ele, em algum momento ele lhe consultou a respeito da possibilidade de, em algum momento, fazê-lo alguma parceria com a prefeitura. Ele teria conversado com o senhor, com o senhor funcionário, e ele sabendo que o senhor trabalhava lá na secretaria. em algum momento ele lhe consultou, olha, será que dá para fazer alguma parceria e tal? Teve alguma intermediação da sua parte? Não, eu explico para o senhor como é que foi. Eu fui levar a minha esposa, que ela estava mal, e eu fui, não conhecia ele, nem tenho intimidade com ele. Claro. Pela camisa da prefeitura, com o emblema que foi mandado fazer, a camisa azul, aquela que eu tenho, que ele viu que eu era da prefeitura. Daí ele disse que precisava de um contato com alguém da secretaria de obras. Eu disse para ele que trabalhava na secretaria de obras, perguntou, trabalha na prefeitura? Sim. Aonde? Na secretaria de obras. Aí ele queria um contato, o único contato que eu tenho é do coronel Crisóssio. Eu posso lhe dar o número do celular. Eu passei o número do celular do coronel Crisóssio para ele, fui eu que passei. E quando ele falou com o senhor, ele disse que queria fazer um tipo de doação para a prefeitura? Não. Ele me disse que precisava de um contato com alguém da secretaria de obras. Só isso que ele falou. E eu disse, não, eu tenho o contato do coronel Crisóssio, é o que eu tenho no meu celular aqui. Certo. E aí eu passei o número, quem passou o número do celular do coronel para ele, fui eu. Ah, certo. E aí ele fez o contato com o coronel Crisóssio. Aí o que eles combinaram, o senhor não sabe. Não cabe para nós. Está certo. Está certo. Quantos veículos foram utilizados para efetuar o transporte das pedras naquele dia? O senhor tem ideia? Eu acho que eram sete ou oito. Por aí. E o senhor tem ideia de quantas cargas foram carregadas? Eu não, isso aí eu não sei, ele vai precisar essa... Certo. A quantia de cargas, não. E o senhor, quantas cargas o senhor carregou? Com o caminhão esse que o senhor estava utilizando? Só a primeira. Que foi a hora que o vereador chegou lá, daí deu aquela... Certo. Aí eu... A primeira carga que foi colocada lá, foi o senhor que colocou? Foi. Foi o primeiro a chegar no local após o funcionário Tarcísio ele ter preparado lá o espaço para... O senhor foi o primeiro a colocar? Sim. E aquela primeira carga, conforme as fotos ali, as fotos, a primeira carga foi disponibilizada, foi descarregada lá próximo àquela árvore, lá que aparece na foto. E por qual motivo o senhor começou a descarregar naquela distância da estrada principal ali? Qual é o motivo que lhe levou a começar a descarregar as pedras lá? É que ali, antes daquele lugar, ali tem um baixo, e ali estava mais molhado, então a gente vai tentar botar no lugar que está mais enxuto, o lugar mais alto é lá onde a caçamba está. Certo. E depois, quem continuou, o senhor carregou uma só. Sim. E os outros foram descarregando de forma distribuída ali, eles foram orientados para colocar daquela forma, ou eles, por conta própria, foram fazendo isso? Não, cada um descarregou por conta própria, até porque não tinha ninguém lá no momento da chefia, eu descarreguei a minha. Com a chegada do vereador Marion, ele chegou um pouco exaltado, mas ele meio... Certo. E ele disse que ia filmar, e eu disse para ele, olha, eu sou mandado, eu vim executar aqui o serviço, o senhor pode filmar, não tem problema. Eu, inclusive, vou descarregar, se o senhor quiser filmar, eu acho que ele deve ter filmado eu descarregando. Daí eu descarreguei e saí. Nesse intermédio de tempo, o meu colega que estava na patrola fez um contato com o capitão Carlos, que é o que estava no pátio, carregado do pátio. Daí, ele deu a ordem para abortar a missão, que era para retornar ao pátio. Aí eu retornei para o pátio, não sei como é que descarregaram, quem é que mais descarregou lá. Descarregaram mais algumas cargas lá, não é? Sim, foi descarregado mais. Então, a destinação das cargas que o senhor transportou, carregou da pedreira da Água Negra, em São Martinho, e trouxe até aquele local. O senhor trouxe uma carga, descarregou uma carga, e, a partir da orientação do capitão... A ordem era de fazer um depósito ali, depositar ali para usar na Antônio de Severo. E, posteriormente, o senhor foi orientado para vir para o pátio, a partir do momento do... Sim, foi orientado para recolher para o pátio, trazer o caminhão de volta. Em algum momento, quando o senhor foi comunicado, ou foi convidado a trabalhar no sábado, lá pelo Correio Crisóstomo, foi-lhe passada a previsão de tempo de trabalho no sábado? Se era só pela manhã, se era tarde? Como é que... Não, é assim, o trabalho do sábado, que é por hora extra, é das sete às uma. A gente trabalha. São seis horas que a gente trabalha no sábado. Pode pegar lá do RH as fichas. Daí a gente ia fazer o que dá, e aí, segunda-feira, continuava. Quando a questão do registro no ponto, o registro eletrônico do ponto, é comum o ponto eletrônico ter registros manuais também? Isso é normal, é comum? Às vezes, a entrada é digital, e a saída, em vários momentos, ele é preenchido de forma manual. Isso é comum, é normal? Não, aquele ponto ali, às vezes, ele falha mesmo. Um exemplo, eu trabalhei sábado, agora foi... Teve feriadão, eu tirei um plantão no cemitério, registrei de manhã a entrada, registrei às 11h30, registrei às 11h30, e às 17h30, são dois períodos do plantão ali. E ele só apareceu a saída da... Uma saída e uma entrada, os dois não apareceu. E eu registrei, botei o dedo, tirei o papelzinho, tudo. Certo, certo. E quando o senhor retornou para o pátio, o senhor presenciou mais alguns caminhões retornando para o pátio, já carregados e descarregando no pátio, ou ficou algum caminhão carregado no pátio? Eu... Quando abortaram a missão, como por orientação do Carlos Calage, esses caminhões, alguns que estavam carregados, eles tiveram o destino do pátio, eles retornaram para o pátio, teve algum caminhão carregado chegando no pátio? A ordem era retornar para o pátio, os caminhões. E houve descarregamento de pedras ali no pátio? Eu não vi. Sinceramente, eu não vi essa parte. Certo. E, bom, como foi abortada a missão no sábado, na segunda-feira, foi feito aquele serviço ali, que a gente está vendo a foto, aquilo ali é uma máquina carregando a pedra que estava depositada ali, a partir de todo o ocorrido e tal. Aí, na segunda-feira, na primeira hora, foi executado esse tipo de serviço aí. O senhor participou na segunda-feira do transporte de mais pedras, participou desse deslocamento de pedras dali para a estrada? Não. Não, porque na segunda o colega voltou, eu voltei para o outro caminhão, que é o trabalho mesmo, o caminhão-toco. O senhor não sabe quem fez esse serviço na segunda? Os colegas foram para lá, só não sei quantos foram. Sei que eles fizeram o serviço, e aí eu estava em outro serviço. Certo. O horário em que ocorreu esta orientação para que fossem deslocados para o pátio, o senhor lembra? Bem certo. Eu não vou poder falar para o senhor, não vou lhe mentir, mas foi logo depois que o vereador chegou lá. Dez minutos, acho, depois. E quando disseram retorno para o pátio, teve alguma justificativa? O que disseram? A gente presenciou alguma, ou presenciou não, ouviu a informação de que alguém teria dito, eu disse que isso aqui é da M. Ocorreu isso? O senhor ouviu alguém falando isso? Não, isso aí eu não ouvi. Então, a partir dali, e quem lhe orientou para retornar para o pátio foi o capitão Carlos Calachi. O capitão que deu a ordem para retornar. Deu a ordem para retornar. Sim. Na verdade, ele deu a ordem, ele não deu de forma individual. Ele foi para o Tarcísio que lhe deu esta orientação? É, o Tarcísio que ligou para ele. E o Tarcísio informou vocês. Sim. Certo. Nos últimos 12 meses, o senhor efetuou, presenciou o transporte de pedras para outras áreas do interior? O senhor trabalha nesse serviço também? Eu trabalho quase só na cidade, no caminhão pequeno, e limpando valeta. Eu não trabalho muito com pedra. Ah, mas é... O meu serviço é limpar esgoto, é tampa, é esgoto, é... Ah, certo. O senhor não tem conhecimento de realização de acessos, propriedades particulares para depósito de pedra, assim, outro... Não tem conhecimento de outro. Não sei lhe dizer isso aí. E o pagamento se dá sempre através de hora extra, quando vocês trabalham no sábado e no domingo? É quando a gente trabalha sábado e domingo, é hora extra. É um cartão, não é? É, e não tem... É um relógio. Não tem compensação por folga, é só hora extra. Não, é hora extra. Ela aparece direto no... No espelho, não é? Na hora extra. E este contato, esse contato do doutor Vick, o senhor Vivacanã, proprietário da área lá, ele se deu logo, logo depois que o senhor passou o telefone do... O senhor estava junto com ele quando ele ligou para o Eduardo Crisóstomo? Não. Isso aí, eu nem sei quando é que eles fizeram esse contato aí. Esta conversa que o senhor teve com ele foi no consultório, mesmo quando ele estava atendendo a sua esposa. É no consultório, não. É no hospital ali da Brigada, que tem um PA. A minha esposa é filha de militar, a parede ela é sargento da Brigada, daí ela tem o IP militar. E o doutor Vivacanã atende ali também no hospital da Brigada. Isso, o doutor Vivacanã atendia ali. Certo. Aí ele pediu o telefone de um contato da secretaria. Ele pediu o telefone de alguém da Secretaria de Obras. O único que eu tinha era do coronel Crisóstomo. Até nem tenho do outro coronel. Aí o senhor passou o celular do doutor Crisóstomo? Celular. Telefone celular. Então o contato dele foi através do celular. Celular que é o que eu tenho, não é? Certo. O número do doutor Eduardo Crisóstomo. Isso. Está bem. O vereador João Carlos, o vereador Jorjão. As perguntas foram todas bem colocadas para a presidência. Não tem. Fica repetitivo. Acho que foi importante a sua vinda aqui. Agradecer como funcionário público, saber responder a nós que estamos fazendo esse trabalho. Um trabalho minucioso, transparente, de imparcialidade. Eu, no caso da relatoria. Agradeço a sua vinda aqui. É isso. Até bom que esclareça para nós também, que somos funcionários. Senão a repercussão deu na mídia e ficou... Fica chato para o funcionário. É, fica. E até, antes do João Carlos aqui, só dizer para o senhor que a nossa, o nosso papel aqui e a nossa preocupação é exatamente esta, de que, através de uma repercussão que teve, e que os funcionários que recebem ordens e que executam aquilo que são ordenados a fazer, eles, de maneira alguma, sejam responsabilizados ou penalizados por possíveis irregularidades que tenham ocorrido. Então, é neste intuito, para que não sejam... não acabem sendo responsabilizados os funcionários que são aqueles que recebem ordens. Não fazem nada se não for ordenado por alguém. Então, é nesse intuito, é para colaborar, inclusive, com os funcionários que nós estamos chamando vocês aqui. É uma das perguntas que eu ia fazer para o Nelson, não é? Isso. Cumprimentar por estar aí e respondendo a essas questões que, como o senhor falou, é preocupante para todos os lados, tanto para nós, como para a população, como servidor. mas eu te pergunto, vocês se sentiram, especialmente o senhor, constrangidos com a forma que foi abordada pelo vereador naquele momento? Existiu um constrangimento dos funcionários lá? Como é que foi o clima? Já que você foi um dos primeiros que foram lá. Ah, eu, assim, ele chegou um pouco exaltado, assim, disse que ia filmar. Eu, simplesmente, o que eu falei para ele foi que ele estava no direito dele, se ele achava que a gente estava fazendo alguma coisa errada. E eu disse para ele, eu sou funcionário, sou o mandado. Um manda, o outro executa. Eu sou o que executa. O senhor quer filmar, eu até já vou lhe dizer, já vou descarregar o caminhão, disse para ele. O senhor quer filmar, ele tem a filmagem dele, eu descarregando, né? Eu vou descarregar, o senhor fica aqui, filme, eu vou sair, tranquilo. Ele fez menção de constrangimento no sentido de vocês vão ter que parar com o serviço? E é isso? Não, ele não, assim, parar, não. Ele questionou se era legal ou não aquele serviço. Eu esperei, isso aí não cabe. Não cabe ao funcionário. Eu vim para executar, vou executar, disse para ele o serviço, aí o senhor, o senhor quiser, quer filmar, está liberado. Estou aí, vou descarregar. Está. E uma pergunta para finalizar, presidente e vereador Jorjão. A ideia que o senhor tinha esse ticket autorizando o abastecimento de 200 litros no posto X lá, é... 200 litros ou 800 reais. era para ocupar isso durante o dia por qualquer das viaturas, inclusive caminhão, patrola. Qualquer uma. Algum carro daqueles ali que da equipe faltasse, combustível podia ir lá durante o dia para acessar até o limite liberado. Era aqueles 200 e poucos litros. Era essa a ideia. Como foi suspensa a ação, ficou esse vale. Esse vale, no caso, e depósito da prefeitura, porque não foi usado. Esse... O senhor tem conhecimento depois desse dia, ou da segunda-feira, se foi usado esse combustível em algum momento? Ele foi usado depois, na segunda-feira, ou não? O senhor tem esse conhecimento? E eu, pessoalmente, não usei desse combustível aí. Eu. Agora, os outros, eu não sei lhe dizer se abasteceram ou não. Então, carece... Segunda ou depois ou quando. É. Eu acho que... Por isso que eu queria deixar claro essas coisas, porque são picos que têm que ficar esclarecidos. É um acordo, tinha uma contrapartida, era o combustível e as pedras, as pedras estavam lá. Sim. O combustível ficou no papel. Como não foi consumido, dentro da parceria, para ela concluir a parceria, teria que voltar esse combustível na segunda ou em um outro momento. Mas o senhor não tem conhecimento que foi usado. Não, não. E eu, a minha pessoa, eu não usei esse combustível aí. Está bem. É isso que... E aí, como o senhor só pode responder pelo senhor, está ok. Sim, dos outros, eu não sei. Obrigado. E, só para complementar a pergunta do colega João Caos, o senhor não tem ideia de como se daria o controle, como é que um caminhão iria lá, abasteceria um valor, ele teria uma ordem para abastecer? Como é que... O senhor não sabe como é que seria esse controle? Eu não sei dizer, eu sei. Tinha um vale lá, acho que daí o cara do posto lá ia... Tinha um vale no valor total. Isso. E, dali, o motorista abastecia. Isso. Eu acho que o cara do posto, na hora que chegasse no valor, ele ia dizer, só tem tanto. Quantos litros de óleo vai num caminhão desses? Olha, o meu que eu trabalho, o toco, é 250. É mais ou menos o que vai nos outros também. 250, por exemplo. Certo. Então, esses 200 litros... 30, 40, 50, por aí, depende do tanque. Esses 200 litros que estavam disponibilizados lá no posto, ele daria para abastecer menos de um tanque de um caminhão. Era 200 e poucos, agora não me lembro. Era 800 reais. 800 reais. É, daria um tanque. Se estivesse praticamente seco, quase. Certo. Bem, senhor Nelson, muito obrigado por sua contribuição, por sua participação aqui. Foi muito importante. E que continue trabalhando. O senhor é um funcionário público municipal. Como eu digo, que, independente de governos, vocês é que permanecem aí. Sim. Ele está há cinco anos. Quase cinco anos. Quase cinco anos. Quatro anos e pouco. Então, está. Um abraço e um bom trabalho para o senhor. Está bom. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto